Olá, TV, sejam muito bem-vindos ao quadro Raio-X do Aprovado, que a gente vai estar aqui com os nossos alunos que conseguiram estágio, mestrado ou doutorado, aplicando o nosso método. E que hoje estão aqui para conversar com a gente, mostrar um pouco de como foi a trajetória rumo aos Estados Unidos. Hoje a gente vai fazer a ligação com a Thais Guerra. Vou colocar a Thais aqui, Saritia, para a Thais falar com a gente. Tudo bem, Thais? Eu vou lá no meio aqui. Boa noite, Thais. Olá, boa noite, meninas. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer, Thais. É ótimo, né? Muito obrigada, quer dizer, muito bem-vinda. Sei que a vida de PHD não é fácil, sabemos, né, Sara? Então, disponibilizar um pouco do seu tempo, a gente sabe que vale muito. Exatamente. Thais, conta para a gente aqui um pouco da tua história. Onde você está? Está falando do Brasil, dos Estados Unidos? Então, atualmente estou aqui nos Estados Unidos, né? Já tem um tempinho que minhas aulas começaram. Eu, um pouco da minha história, né? Eu sou engenheira civil, sou formada pelo UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Também fiz meu mestrado lá. E agora fui aprovada no PHD, na University of Florida. Em PHD Instructural Engineering, né? Então, estou muito feliz, está sendo ótimo. Temos agora o meu primeiro semestre e estou ainda agora no segundo. Que legal, Thais. Você está morando aí na Flórida, Thais? A universidade fica em Gainesville. Ah, está de bem? Duas horas, mais ou menos, de Orlando. Quanto tempo você está aí? Em Gainesville eu já tenho uns quatro, cinco meses, mais ou menos. É isso que eu ia perguntar, é isso que eu ia perguntar. Já deu para sentir se você está gostando da cidade? Ah, meu Deus, estou amando. Eu ainda, assim, quando eu entro na universidade, porque a universidade é basicamente o centro da cidade, né? A cidade é toda voltada para a universidade. E eu estou, assim, ainda flutuando. Ainda sem cair a ficha, meu Deus. Estou amando. Ainda. Mas, Thais, conta aqui, ó, antes da gente começar a bater lado de perguntas. Quando você tem, se é solteira, casada, está aí sozinha? Tá, eu tenho 29 anos, sou casada. Já tenho uns dois anos, mais ou menos, que eu sou casada. E estamos morando juntos aqui, né? E a bolsa é para nós dois. Então, assim, duas pessoas vivendo com a bolsa. Eu recebo, legal. Você foi como teu dependente, então. Seu marido foi como seu dependente. Então, a história é um pouco mais longa do que isso. Ele, porque assim, a gente já está aqui nos Estados Unidos, tem uns dois anos, mais ou menos. E ele veio como estudante, primeiro de inglês. E aí, depois é que eu fui buscando as oportunidades para mim. Então, eu que vim como acompanhante a primeira vez, né? E aí, quando eu consegui a minha bolsa, ele continuou com o visto de estudante. E eu também, agora, tenho o meu próprio visto de estudante. Então, acho que... Cada um é o F1, então. Sim, mas se ele quisesse ficar como F2, ele ficava. Só que a gente optou para ele ficar como estudante ainda. Porque ele também está fazendo college, né? Deixa eu interromper vocês um pouquinho aqui, que você... Porque, senão, o pessoal não entende essa questão dos vistos, né? Thaís, o pessoal é bem confuso, assim. Principalmente, você falou ali de F e tal. A Thaís falou aqui, só para lembrar, que ela foi fazer o PHD, certo, Thaís? Isso. Estou fazendo o PHD. E aí, do PHD, você podia escolher entre os tipos de visto para PHD ou não? Assim, na verdade, eu acredito que eu poderia. Mas eu não cheguei a buscar essa opção, porque a gente acredita que, para a gente, para o que a gente quer no futuro, o visto F seja mais interessante. A gente não queria arriscar, por exemplo, se tivesse alguma limitação com o J e tudo. Então, a gente optou ficando com o F. E ele também estaria estudando. Então, a gente acabou nem indo a fundo e procurando se fosse possível mesmo. Tá, legal. Para quem não sabe, existem dois tipos principais de vistas para estudar de PHD. É o F e o J. E cada um tem suas vantagens e desvantagens. Não vamos fazer aqui uma hora só de J e F. Mas a Thaís, ela é F1. O marido dela podia ser o dependente dela. O F2, mas como ele já está lá fazendo outros cursos, ele também é o F1. Só o pessoal não ficar perdido. Perdido. E muito importante. Thaís, você disse então que você já estava aí há uns dois anos antes de ser aceita. Então, você já é formada há quanto tempo? Então, eu terminei o meu mestrado e logo vim. Foi coisa assim, de menos de uma semana. Eu defendi o meu mestrado e já vim, porque era plano mesmo da gente se mudar para os Estados Unidos. E quando chegasse aqui, é que a gente ia começar a pesquisar mesmo as oportunidades. E foi quando eu realmente fui a fundo procurar sobre as universidades. Eu não queria, de início, fazer doutorado, continuar a estudo. Eu queria ir para o trabalho, né? Mas eu sei que aqui é bem mais complicado. Eu vi as possibilidades e vi que realmente o que fosse mais viável para a gente era justamente isso. Era eu fazer, continuar o estudo aqui, né? Então, Thaísmo, para a gente entender essa história aí. Então, você foi como F2, dependente do seu marido, que já era marido, enquanto ele fazia inglês. E aí que você começou a preparação para, vou tentar agora uma bolsa de pós-graduação aqui. Exatamente. Você já tinha essa vontade acadêmica? Isso, eu ia perguntar. Isso, muita gente perguntou para nós assim, Ah, quero começar a minha vida nos Estados Unidos. Qual que é o melhor caminho? No teu caso, era uma vontade acadêmica que já existia? Ou você usou isso como uma ponte para ficar aí, se formar, ter uma formação, melhorar inglês? Enfim, né? Assim, é uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Que eu nunca quis morar fora, nunca quis fazer mestrado, nunca quis fazer doutorado. Estou aqui morando nos Estados Unidos, terminei meu mestrado e agora estou fazendo doutorado, que eu estou amando. Então, assim, não era planos meu, não era de jeito nenhum. Inclusive, falava com meu esposo que eu não queria fazer, porque eu gostava muito do meu trabalho no Brasil e tal. Só que a gente foi vendo que realmente, como a gente quer morar aqui, eu vi que era uma coisa que seria mais fácil para a gente, seria mais certeiro, vamos dizer assim. Quando eu comecei a pesquisar sobre como era, como funcionava a pesquisa aqui nos Estados Unidos, eu realmente me apaixonei e virou um sonho meu, entendeu? Então, hoje, por isso que eu estou tão feliz, porque eu achava, eu associava muito ao que era a pesquisa no Brasil, né? E na verdade, aqui é um mundo totalmente diferente. É um trabalho como qualquer outro. Então, assim, não era de início minha vontade, mas quando eu fui abrir minha mente, pesquisei, e aí eu fui a fundo. Eu realmente me dediquei e, graças a Deus, deu tudo certo. Com a ajuda de vocês, principalmente, né? Ai, que legal. Tain, sabia que você era a nossa segunda aluna, né? Que está aqui falando com a gente, que fala Ai, meninas, nunca quis carreira acadêmica e tal, mas agora é que eu consegui. E eu estou apaixonada pelas estruturas das universidades dos Estados Unidos, eu estou deslumbrada, eu quero ficar lá para sempre e tudo isso. Então, assim, quando você começa a ver, conhecer o mundo das universidades, realmente, abre e explode a cabeça, né, Thaís? Eu quero voltar ali, Thaís, num ponto da sua história que talvez pode gerar dúvida para as pessoas, porque a gente já viu bastante essa pergunta, assim, Meninas, o fato de eu estar nos Estados Unidos traz alguma dificuldade para o meu processo? Trouxe alguma dificuldade para o seu processo, o fato de você estar nos Estados Unidos? Então, a minha busca pela Bolsa, pelas oportunidades, começou antes da pandemia, tá? Então, eu cheguei a entrar em contato, a mandar e-mail para a professora, cheguei a conhecer pessoalmente um professor que me respondeu. Como é que foi essa história? Conta para nós. Pois é, eu não conhecia vocês até então, então eu fiz muita besteira, eu errei. Gente, eu troquei o nome da universidade. Quando eu fui falar com o professor, ele era um dos professores que eu queria. E eu mandei e-mail para vários professores do mesmo departamento, gente. Fiz muita besteira. Foi uma salada mista. E deu o que deu, né? Conheci o cara, mas não foi para frente. Não foi para frente. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. Então, assim, se eu estivesse no Brasil ou aqui, não fez absolutamente nenhuma diferença no meu caso. Porque não tinha como eu visitar pessoalmente as universidades, conversar cara a cara com as pessoas. Então, para mim, não fez diferença nenhuma. Inclusive, foi até mais caro, porque eu estava aqui gastando dinheiro. Gastando em dólar. Tá entendendo? E, então, assim, para mim não fez diferença nenhuma. Não atrapalhou, mas também não ajudou. Tá, então você já fazia as buscas antes de conhecer a gente. Quando que você conheceu a gente? Então, eu, na verdade, foi através de uma pessoa. Eu estava já buscando totalmente perdida, né? É o que eu falo para todo mundo. Eu estava completamente perdida. Demorava muito tempo para entender como é que funcionava. Pesquisava, pesquisava. Não entendia. Não saía do canto. Fazia e-mails completamente errados. Eu só mudava o nome do professor nos e-mails. Mas era fazer tudo errado. Então, eu acabei conhecendo esse amigo. Que ele também estava nessa busca. Só que ele já tinha terminado a doutorada. Ele queria entrar na vida acadêmica aqui e tudo, né? E aí, eu comentei isso com ele. A gente começasse a ajudar. E aí, ele me mandou o link de vocês. Isso foi na época que, na verdade, acho que vocês estavam ainda com vídeos apresentando o método de vocês. Não tinha nem mentoria, eu acho, na época. Não sei. Bem no comecinho. Sim, foi bem no comecinho. É, eu lembro do time. E aí, ele me mandou esse link e eu assisti. E quando eu comecei a assistir o material de vocês e vi que tudo que vocês falaram era exatamente o que eu estava vendo. Elas sabem do que elas estão falando. Elas sabem realmente. E eu acho que eu vou conseguir me beneficiar com o conhecimento delas, né? Porque eu não conhecia ninguém aqui que soubesse como é que funcionava o processo. Ou que pudesse estar também aplicando para compartilhar a experiência comigo, né? Porque eu não conhecia ninguém que também quisesse. Eu só sabia que era possível conseguir uma bolsa. Mas como é que eu acabava demorando muito? E quando eu conheci vocês e surgiu a oportunidade da mentoria, eu não pensei nem duas vezes. Assim que abriu as inscrições, eu já me inscrevi. Porque vai ser é isso ou nada. Então, Thais, você deve ter participado de alguma imersão nossa, né? Foi, eu acho que sim. Eu acho que foi da imersão. Eu acho que começou... Acho que foi quando vocês começaram a transicionar para o YouTube. Vocês... Sim, é porque... As imersões geralmente acontecem através do YouTube. Porque a gente pode ficar horas e horas ali no YouTube, né? Isso, vocês acabaram de começar a usar a plataforma, né? Porque na época eu acho que era no Instagram mesmo que eu assistia. Será? Entendi. Então, você fez a nossa imersão naquela de três dias. Você achou que você aprendeu bastante coisa? Mesmo você estando no processo, você achou que você aprendeu? Oxe, com certeza. Na imersão. Tem coisas que eu não entendia. Termos que eu achava que era uma coisa e era outra. Então, assim, fez toda a diferença para mim mesmo. Toda a diferença. E Thais entrou? Com certeza, Aida. Estaria pesquisando. Insegura também. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não? Então, foi feliz. Quanto tempo você ficou nesse processo antes de entrar na nossa mentoria? Acho que uns quatro meses. Quando eu entrei no mestrado e a gente decidiu que a gente queria vir para os Estados Unidos, eu e meu esposo, eu comecei a pesquisar esporadicamente. Mas, realmente, eu não entendia nada. Eu achava que graduate era graduação. Não sabia exatamente o que eu explicava. Depois eu fui vendo que era undergrad, que era graduação, e graduate era pós-graduação. Porque a gente quer traduzir, né? E acaba vendo coisas erradas. Não, não. Não foi. E aí, isso começou, então, em 2018, mais ou menos, que eu comecei a pensar sobre isso, né? Ver como é que funcionava. Mas, mesmo assim, como eu falei, relutante, porque eu não queria fazer mais uma pós, no caso, doutorado. E aí, quando eu conheci, tipo assim, cheguei aqui e decidi que eu vou fazer o doutorado. Foi uns quatro meses antes de conhecer vocês. Mas, assim, de gastar e tudo, foi bem, foi um ano, uma, dois anos. Eu ia falar, porque você, se você é da primeira turma da nossa mentoria, se eu não estou errada aqui, amor, foi em agosto de 2020. De 2019. Foi 20. Foi 20. Então, aí foi, vamos pôr que você ficou quase dois anos, entre, ah, comecei a saber alguma coisa e entrou na nossa mentoria oficialmente, agosto. Quando que você conseguiu a tua oportunidade depois que você entrou na mentoria? Que você entrou, então, em agosto de 2020. Quando que você foi, quando você aplicou e quando você foi aprovada? Não, então, assim, a mentoria foi o que fez, realmente, eu alavancar. Porque eu, como eu falei, né, eu passei alguns anos pesquisando, mas não entendia. Quando eu fiz a mentoria, me inscrevi no final do ano de 2020 e já fui aprovada. Foi o divisor de águas pra mim, entendeu? Você foi aprovada em janeiro, fevereiro de 2021? É, eu recebi a aprovação em março de 2021. Mas a inscrição foi em dezembro de 2020. Então, eu comecei a mentoria em agosto. Quatro meses aplicou. Três meses foi aprovada. Exatamente. Caralho, que mudou a vida. Velocidade e coelho, Thaís. Velocidade e coelho. Modo turbo. Modo turbo. A Thaís ativou o modo turbo e falou, agora eu vou. Foi, não, é agora eu vou. Thaís, você já estava focada na Flórida? Não, não. Eu queria qualquer lugar. Era qualquer lugar que realmente fosse uma área de interesse meu. Eu ia falar, qualquer lugar, mas que eu na Flórida, né? Qualquer lugar. Desde que seja Flórida e Califórnia. Tem bastante gente assim. Não, é assim, eu dei preferência a, primeiro, os cursos que eu gostava, né? A área que eu queria. E os lugares também, né? Que eu não gostava muito de frio, né? No caso, não queria lugares muito frios e tal. Mas, é... A preferência mesmo foi o programa em si. Eu estava querendo ir. Ah, você se identificou bastante. Sim. Com aquele programa. Que era uma área que eu gostava e que eu tinha experiência também. Então, eu achei que eu tivesse mais chance por conta disso. Como que é a bolsa que você ganhou aí, Thaís? A bolsa é total, né? No total mesmo, é 45 mil. Só que é 20 para tuition e plano de saúde. 25 mil stipends, né? Então, você... Tuition é mensalidade. A Thaís tem 25 mil dólares por ano. Mais seguro saúde, vamos por assim. Fora que você não paga mensalidade. Exatamente. Está dando para viver, Thaís? Sim, está dando para viver tranquilo. Eu tenho um apartamento, né? Eu e meu esposo. E nós dois vivemos com uma bolsa. Vocês dois vivem com esses 25 mil de stipend por ano. Exatamente. E só agora que vocês estão vivendo com essa bolsa, vocês estão usando recursos do Brasil ainda? Como é que está? Não, por enquanto é só a bolsa mesmo. Está dando para pagar tudo que a gente... Todos os nossos gastos de aluguel. Gainesville é um pouco abaixo, né? Baixo custo. É, tem um custo um pouco baixo. Então, acho que é por isso que também dá tranquilo para duas pessoas. Um apartamento, entendeu? Então, tem essa vantagem. É uma cidade bem pequena. É, bom, maravilhoso, né? Está na Flórida, estão se bancando aí com a bolsa. Está tudo indo conforme o planejado, acredito. Um apartinho, parte da Disney, das praias, muito bom. Thaís, e qual foi, assim, a sua dificuldade nesse caminho? Se é que teve alguma... Teve a questão que você falou que estava perdida no processo, dificuldades financeiras. Você teve para pagar a prova do TOEFL? Ou para fazer a prova, o inglês? Conta um pouco para a gente aí. Qual foi a... Conta para a gente, assim, as suas dificuldades. Assim, do processo no geral, eu diria que a maior dificuldade que eu tive foi respostas. Porque na minha área, eu notei que eu tive muito poucas respostas de e-mails. Então, eu achava que eu ainda estava fazendo alguma coisa errada. Aí, eu tentava sempre melhorar e-mail. Mas eu notei que realmente tem a ver com a minha área mesmo. Na engenharia, talvez os programas são um pouco mais concorridos. Tem mais gente e os professores são menos acessíveis, talvez, né? Então, assim, foi a minha maior dificuldade. Acredito que foi essa. Com relação ao inglês, eu já tinha inglês não fluente, né? Mas esse processo, sem sombra de dúvidas, ele melhorou o meu inglês. Porque eu me investi tanto para garantir minha nota do TOEFL. Eu não queria me limitar, por exemplo. Ah, o programa é 70. Mas tinha outros programas que eram 90, vamos dizer. E eu não queria me limitar. Então, eu queria tirar sempre a próxima. Então, esse processo ajudou, inclusive, o meu inglês a melhorar. Então, assim, com o inglês, eu não tive tanta dificuldade assim. Mas, com certeza, foi a questão das respostas dos e-mails. Que, para mim, na minha área, foi bem menor do que quando eu comparava com outras pessoas. Então, assim, isso acontece bastante. E quando você estava, assim, nesse processo, né? Tipo, na e-mail. Aí, você viu o pessoal de outras áreas ali, que os professores são super receptivos. E, nossa, né? Fala, sei lá. Pega pela mão, né, amor? Pega pela mão e faz isso e faz aquilo. Você pensava em desistir? Você pensava assim, nossa, isso não é para mim. Não vai dar certo. É só eu que estou errada. Olha, assim, é o que eu falo para várias pessoas. É uma montanha russa de emoções. Uma hora você está super motivado, outra hora você está achando que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente. Mas o segredo é você continuar, você não desistir. É persistência mesmo. Então, realmente, tinha momentos, sim, que eu ficava em dúvida se eu seria capaz. Mas desistir não passou pela minha cabeça, não. Eu ia até o final. Que legal. É, tipo assim, vem os momentos, né? Mas aí você passa por eles. Isso, os momentos. Você falou que você tinha ali uma rotina, uma rotina de estudos, né? Que você se imergiu, tanto que o seu inglês até melhorou. Como é que era, assim, a sua rotina? Você tinha alguma rotina ou você só, né, sei lá, quando tinha um tempo você fazia as coisas? Não, eu, assim, não era exatamente cronometrado, mas era todo dia mesmo. Eu estudava inglês, eu me preparava para o GI, me preparava para o TOEFL, eu lia os artigos de professores, pesquisava nas universidades. Era meio que, às vezes, quando eu estava, assim, afim, sabe? Às vezes eu não estava muito afim de escrever e-mail, aí eu continuava, sei lá, estudava inglês. Às vezes eu não estava afim de estudar inglês, aí eu pesquisava seu professor, tá entendendo? Então, assim, eu só não falava, todo dia eu fazia alguma coisa. Eu não segui muito um cronograma, mas que é porque é pessoal mesmo, meio assim, porque eu não gosto muito de me restringir só uma coisa naquilo. É mais o que eu estou afim de fazer no momento, entendeu? Importante que eu... Cara, você é uma estratégia muito boa, né, de rotacionar as atividades. Estratégia muito boa e que deu sorte para você. Que bom que deu certo. Thaís, quando você adquiriu nossa mentoria, o valor te travou? Você teve algum... Algo que fez pensar, será que eu vou gastar isso para fazer tal coisa? Ou pela dificuldade que você já vinha passando, para você não era um ponto? Então, assim, eu em nenhum momento eu tive dúvidas. Porque como eu vi a qualidade do material grátis de vocês, eu não tive nem dúvidas. Eu vou arriscar com certeza, porque eu tenho certeza que elas vão poder me ajudar no que eu estou tendo dificuldade. Então, eu não tive nem dúvidas, não. Assim, o valor... Talvez essa parte vocês até cortem. Mas o valor... Eu peguei o valor promocional que vocês fizeram na época. Eu fiquei concentrada. Então, assim, eu já não tive nem dúvidas. Então, está entendendo? Eu tenho certeza que, pelo valor que eu paguei, vale muito mais. Até o que eu falei com a Amanda, né? Que vocês cobram valor, sim, que poderia cobrar até muito mais. Porque a qualidade do trabalho de vocês, realmente, não tem no mercado. Não tem. Eu ia pedir se atingiu outras expectativas. Mas, pelo que você está falando, é que a gente não devia. Não, foi bem... Foi, com certeza, o meu melhor investimento. Se duvidar da vida. Porque tem relação. Então, foi o divisor de água. E cada dia a gente está melhorando mais, né? O método. A gente vai aprimorando cada vez mais. Porque a gente quer ver vocês aí, felizes. Igual a Thaís. Está feliz. Fazendo a ponte aí. Migrando para os Estados Unidos. Ficando aí para sempre. E tendo filhinhos americanos daqui a uns dias, né, Thaís? Ó, quase assim. Enxerida. Aquelas enxeridas. Esse é o plano. Muito maravilhoso. Obrigada, Thaís. Thaís, você já está fazendo pesquisa? Aqui nos Estados Unidos? Sim, sim. É que desde quando eu comecei, já não teve... Como é que eu posso falar? A minha orientadora, ela deixou muito claro, né? Que seria as matérias e a pesquisa. Então, eu trabalho full time aqui, né? De segunda a sexta. De nove às cinco. O tempo livre que eu tenho das aulas é para trabalhar na pesquisa. Então, eu já estou, sim, fazendo experimento. Tem um túnel de vento aqui, que é uma das estruturas da universidade, que ela é muito conhecida por esse... Por esse... Por esse... Por esse... Então, já estou realizando esses experimentos, coletando dados, escrevendo artigo. Então, ela não está deixando... Não tem falta aí. Não tem período de adaptação, não. O que eu ia falar é assim... A Thaís, se eu não estou enganada, você está um ano e meio aí, né? Porque você ingressou... Você foi aprovada... Você aplicou em dezembro... Você aplicou em dezembro de 2020. Você foi aceita em março de 2021. Você ingressou em agosto de 2021. E agora, nós estamos em dezembro de 2021. Dezembro de 2021. 2021, né? Então, é um ano e meio. Na verdade, você já fez o fall. Fez o spring. Não, ela chegou agora no fall, não é? Ela entrou agora no fall. Não, eu comecei agora no fall. De dois meses. Agora no fall de 2021. Ela está em quatro meses, é isso? Não é, Thaís? Exatamente. Ah, não. Ah, tá. Então, estou fazendo pesquisa. E já está fazendo... Quatro meses e já estava acabando a massa, Thaís. Você está no teu primeiro term, né? Que é o semestre. Como que... Fala aqui para o pessoal que eles perguntam muito isso. Como foi para você? Ah, você já estava nos Estados Unidos. Mas você não estava fazendo nada desse nível aí. Dentro da universidade, né? É. Começou as aulas aí e entrou lá. Como que foi a sua adaptação? Tá, em real. Eu falei assim. É real oficial. É real. Tipo, se falassem, meninas, odiei. Queria voltar para o Brasil. Nossa, foi muito ruim. Assim, os meus professores aí são americanos. Por incrível que pareça. Porque tem outros programas. Os chineses, indianos. Muitos, muitos. E são americanos, né? Então, eu já fiquei mais tranquila. Porque, ah, inglês, os americanos. Eu vou entender tudo. Chegou no primeiro dia de aula. In person, né? Que voltaram a aula presencial. Então, foi ótimo. Porque eu achei melhor do que só online, né? Por causa da pandemia. Chegou na primeira aula do professor. Eu e ele de máscara. Ai, meu Deus do céu. Ele falando lá. E eu não estava entendendo nada. E aí, depois, é que eu fui realmente... Acostumando, eu acho. Entendeu? Também tem a questão dos termos, né? Técnico. Então, eu fui acostumando. E no final, eu já estava... Assim, no começo, eu também ficava meio travada de tirar dúvida. Ainda ficava um pouco insegura com relação ao inglês. Mas, com o tempo, realmente, você vai aprendendo os termos. E vai perdendo a vergonha. Porque você quer estar ali. Você está ali. Você quer aprender. Você quer se envolver. Então, no final do semestre, deu tudo certo. Consegui tirar notas ótimas. E foi tranquilo. Muito bom. Foi tranquilo. O que você achou da receptividade, tanto, assim, de professores como outros colegas seus aí? Ah, foi tranquilo. Tranquilo. O pessoal sabe que eu sou estrangeira, né? A maioria do pessoal da minha sala, tipo assim, entrou dois PHDs para a minha orientadora, né? Só que a gente faz as matérias com o pessoal de tanto mestrado e, às vezes, até graduação, quem quer fazer cadeiras avançadas. E eu notei que, realmente, foi tranquila. Eu fui tratada como normal ou não. Não, não. Eles sabiam que eu era estrangeira. Então, assim, se eu tirava alguma dúvida e o professor não entendia o que eu falava, ele pedia para repetir. Mas sempre fui muito bem tratada. Muito bem recebida. E, assim, foi bom. Não, assim, eu não diria que foi ótimo, mas foi outro, na verdade. Desafiador, mas você não se sentiu, assim, coibida, talvez? Não. Algo do tipo que a galera, às vezes, imagina, né? Pela questão do outro idioma. Tua orientadora, quando você foi conversar com ela, foi tranquilo conversar assim? Você travou? Ela te entendia? Como é que foi? Foi tranquilo, mas dá umas travadas. Com certeza. A gente fica meio nervoso, né? A minha orientadora, ela também é estrangeira, ela é tailandesa. Mas ela já mora aqui nos Estados Unidos, já tem um bom tempo. Então, o inglês dela é 100% fluente. Mas, mesmo assim, também querendo ou não, dá uma tranquilidade para a gente, porque ela sabe como é, né? É um aluno internacional e tudo. Ela sabe nossas limitações. Então, assim, na primeira conversa com ela, eu tentei mostrar plenitude, né? Mas sempre dá umas travadas. Ah, isso acontece. Isso é normal. Todo mundo é assim. Thais, a gente sempre fala, que explica para o pessoal, né? Que o pessoal tem muito medo do TOF, tem medo de chegar nos Estados Unidos, não conseguir falar inglês. E a gente fala que lá na LSU e em várias universidades dos Estados Unidos, a gente tem que fazer esse teste de inglês. Assim, que entra aí na Universidade da Flórida também, assim, você teve que fazer um... É tipo um assessment, mas como que fala assessment? Não, eu não tive que fazer nenhum, nada de relacionamento a inglês, não, nada. E, assim, dos outros brasileiros que eu sei que também estão na UF, também não ouvi falar. Mas não sei se é por conta da nota do TOEFL ou se o próprio orientador também já orientou o programa, que eu não precisaria. Então, eu não sei. Agora, eu sei de outras pessoas que passaram e que realmente precisaram, mas não na UF e outras universidades. Então, você não curta disciplina de inglês? Você não faz inglês aí nos Estados Unidos? Eu faço as disciplinas mesmo do próprio programa. Entendi. Legal, interessante. Eu queria fazer uma pergunta em relação, assim, família, né? Porque você é uma pessoa que foi com marido, hoje em dia ele tá ali, ele ainda não trabalha, porque não pode, né, trabalhar como ele tá com visto F1. Fazendo inglês, né, não é na área dele também, tudo mais. Então, assim, o que ele faz hoje em dia? Ele tem o plano de também fazer uma pós-graduação? Como que tá o plano de vocês, assim, como casal? Então, o foco pra gente conseguir morar aqui, a residência, é através de mim, né, do PHD. Mas ele começou agora o college, que é como se fosse um técnico aí no Brasil. Ele começou agora na nossa área, que ele também é engenheiro civil. E ele tá fazendo um college de Building Construction Management. Então, a ideia é ele terminar o college, dar a entrada no OPT. E, enquanto isso, eu vou fazer no meu PHD. E se ele conseguir um emprego, ótimo. Se não, a gente foca, continua focando no meu PHD até eu terminar. Porque o curso dele é dois anos de duração. Então, com dois anos, ele vai aplicar pra permissão de trabalho e vai tentar um emprego após isso, né? Porque a permissão, no caso do college, é só um ano a permissão de trabalho. Perfeito. Então, pra desenhar aqui isso aí, o que que acontece? Quando você tá com o visto F, e você vai fazer algo relacionado à tua área. Então, por exemplo, agora, ele não tá fazendo curso de inglês. Ele tá no college, que tem a ver com o curso de engenharia civil que ele tem. E ele vai pedir a permissão pra trabalhar com o visto F, que se chama OPT, né? E que te permite aí trabalhar na sua área, fazer estágio. Enfim, tanto ele, quanto você também vai poder fazer isso durante o seu doutorado, ou depois, se você quiser também. Posso te perguntar uma coisa? Se você quiser, você responde. Não, não. Como que vocês estão pagando o college dele? Tá, então. O primeiro semestre, a gente pagou com o dinheiro que a gente juntou do Brasil, né? Só que, como... Qual era a ideia? Ele começou a trabalhar no college, porque tem alguns trabalhos lá dentro que ele pode. Só que, ele não conseguiu nesse primeiro semestre. Era a ideia ele trabalhar e, com o salário do college, pagar a mensalidade. Que é em torno, acho que... O college dele é em torno de 5 mil dólares o semestre. Então, se... E o salário do college seria coisa de mil dólares por mês. Então, pagaria o college, né? Pagaria elas por elas e vocês se manteriam com a tua bolsa. Isso, exatamente. Exatamente. A bolsa seria pra gente se manter. Só que, a gente tem familiar aqui. E a gente pensou também em fazer o empréstimo pra pagar o college. Já que, talvez, se ele não conseguisse o trabalho e tal, a gente sabe de casos também de pessoas que já conseguiam... Bem comum. Isso, só que, como a gente tem familiar, a gente pediu o empréstimo e vai estar pagando o college através desse empréstimo. O dele, agora, né? Então, o primeiro semestre a gente que pagou e o segundo semestre a gente está pagando com esse empréstimo. Se ele conseguir o trabalho, a gente vai ficar pagando com o dinheiro do trabalho. Se não, a gente vai resolvendo aí como é que vai fazer. Perfeito, muito bom. Isso ajuda quem tem, né, cônjuge, ter ideias do que é possível fazer. Muito legal. Ele não quer saber de mestrado ou doutorado, Thaís? Não. Isso aí é bom de falar, né? Porque quando um dos cônjuges já está no meio e o outro quer fazer, facilita muito. Mas meu marido também. Ele falou, não me vem com esse papo de fazer mestrado e PhD que eu não quero. Não tenho perfil. Tenho muito bom. A gente conhece gente que não tem esse perfil, né? A gente ainda não dá para forçar a pessoa, né? É bem difícil de forçar. Então, é muito legal trazer experiências diferentes aqui para abrir a mente do que é possível fazer, né? Isso, é. Muito legal. A gente ainda pensou nele também, usar a meta de vocês, fazer mestrado, doutorado, mas ele não quer. Ele nunca foi nessa área acadêmica. Então, a gente viu que essa opção seria melhor, mais interessante, porque o cônjuge ficar aqui meio que parado ou só estudando inglês, a gente... E como a gente quer morar aqui, meio que é uma perca de dinheiro também até. Você pode ficar gastando no inglês e no colégio ele está se qualificando, está conhecendo o mercado, está se imergindo, fazendo networking. Fazendo networking. Porque a gente achou que foi a melhor opção mesmo. Muito bom. Thaís, hoje você, assim, com a bolsa de PHD, né? Você tem a bolsa de PHD, daqui a um dia você é uma PHD na sua área, uma PHD na área de engenharia civil. Seu marido está entrando ali também para poder atuar na profissão. Você vê que... Você vê... Uma pergunta, né? Que eu quero te fazer. Você vê que as perspectivas do seu futuro são diferentes do que você tivesse no Brasil? Com certeza. Tem sombra de dúvida. Assim, hoje, assim, não vou dizer que é fácil recomeçar, né? Porque foi isso que a gente fez. A gente recomeçou. Não é fácil, é difícil. Mas como a gente tem muito certo o que a gente quer e a gente sabe que vai chegar lá. Então, a gente sabe que é momentâneo, entendeu? E a gente sabe que a perspectiva é só de crescimento, né? Então, assim, o que a gente já conquistou até hoje, não teria conquistado no Brasil, por exemplo. Então, assim, se nesse período a gente já conquistou o que conquistou, imagina quando eu terminar o PHD, imagina quando ele terminar o college. Então, a perspectiva é... são bem positivas. Eu fico pensando porque na minha área, assim, né? Na minha área, eu sou engenheira agrônoma. E é chegar no ponto no Brasil que, tipo assim, eu ia ficar naquilo pra sempre. Eu ia ter uma vida de médio pra baixo pra sempre, né? Enquanto nos Estados Unidos as minhas perspectivas são as melhores possíveis. E pra todas as áreas são assim. Só que quando você tá vivendo isso, igual você tá vivendo, e quando tá tão próximo, assim, tipo, você tava no Brasil, você tinha uma perspectiva bem nebulosa no Brasil, você consegue... a pessoa consegue transmitir esse sentimento que a gente tem, né? Eu queria, inclusive, perguntar, Thaís, como era a sua vida no Brasil profissional? Às vezes o pessoal se faz... Às vezes a sua vida pessoal e profissional que acaba fazendo você tomar essa decisão de você. O que fez você tomar a decisão de falar assim, ai, não quero ficar mais no Brasil, quero ir pros Estados Unidos? Assim, eu e minha esposa, a gente passou por uma situação muito complicada no Brasil, porque a gente passou por um episódio de violência. Então, foi a partir daí que a gente decidiu, a gente não quer mais morar aqui. Então, foi quando a gente começasse a planejar pra vir pros Estados Unidos, e eu não tinha noção, né, do que é que... que... o mundo de oportunidades daqui. Você pode repetir a pergunta que agora me veio... Por que que você decidiu? Acho que era isso mesmo, né? Que você respondeu, foi um episódio de violência que te... Não, mas teve alguma outra coisa, o que foi que tu perguntou? Como que tava a tua parte profissional no Brasil? Tanto tua quanto dele, porque vocês já eram engenheiros civis, né? Você falou depois que fez mestrado também. Como que tava o mercado pra você no Brasil? Tava bom ou não? Não, assim... Assim que eu me formei, foi logo aquela crise terrível no Brasil. Então, acabou que foi o que eu decidi, que muitas pessoas acabam fazendo também, buscar o mestrado. Fui aprovada no mestrado, enquanto eu não achava o emprego bom, ou até mesmo achava o emprego, que não tinha emprego na minha área. E eu fui me qualificando. E aí, no meio do meu mestrado, teve esse episódio de violência do meu esposo, né? Que ele sofreu, que eu presenciei e tudo. Então, foi aí que a gente decidiu, não quero, não queremos mais ficar no Brasil. Então, a gente começou a buscar formas, né? De juntar dinheiro e tudo. E no meio do meu mestrado, eu consegui um emprego. Mas a gente já tinha um pouco essa ideia de ir pro exterior, né? E ele tava começando ainda a carreira dele também. A gente se formou mais ou menos na mesma época. Também não tava bom. Mas não tava tão ruim também, não. Tava começando a carreira. Mas o que me motivou mesmo a ir pros Estados Unidos foi mesmo a questão da qualidade de vida. Segurança. Segurança, né? Isso. Muita segurança. Legal. Agora, Thais, tem tempo de focar no que importa, né? Porque isso a gente não se dá conta. Quando você tá muito tempo nos Estados Unidos, você para de ter essas preocupações assim. Ah, segurança na tua casa, preciso disso, preciso de alarme, preciso de não sei o que. Posso andar com o celular na rua, não posso. Se preocupar com os familiares, se preocupar com o marido, com a esposa. E a gente acaba achando que isso é o padrão, né? E quando você volta pro Brasil, o que ocorre? Você vê que você tem que gastar muita energia com esse tipo de coisa. Né? Você não pode focar no teu trabalho exclusivamente. Você tem que pensar em todo esse outro ponto ali que você fica com todo medo. Essa logística aí de, né? De carregar o celular, carregar o computador, a sua família, seu carro, a sua casa. Você gasta bastante energia. Onde você vai morar, né? Muito complicado, Sara. Isso é um ponto importante, assim. Tipo, você não pode ir, ah, eu quero morar aqui porque aqui é mais barato, aqui é melhor e tal. Não, você tem que pensar, mas é seguro eu morar aqui, né? Tem tanta coisa que envolve a tua decisão que quando você tá aí, isso aí passa despercebido. Então, é bom pontuar. Thaís, queria saber como você se sente aí com a sua bolsa 100% de PHD nos Estados Unidos hoje. Qual que é a sensação? Então, assim, às vezes eu tô andando no corredor da universidade, tô assim flutuando ainda, sem acreditar que tá acontecendo, que deu tudo certo. Eu tô assim ainda me beliscando pra saber se é real mesmo. Eu tô, assim, muito feliz, muito realizada, agradeço muito, né, a vocês, o trabalho de vocês. Agradeço também meu esposo pelo apoio, que ele também me deu muito, porque realmente, passar por essa jornada sozinho é mais complicado, assim. Ter alguém ali lhe apoiando, lhe incentivando, foi realmente diferencial. E vocês também, né, sempre orientando. Então, assim, eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo, muito realizada. Ai, que bom, Thaís. Mas o mérito é sempre do aluno, né? O mérito é sempre do aluno. A gente dá tudo, mas se você não sentar a sua bunda na cadeira e não fazer, realmente, nunca vai acontecer nada, né, Thaís. A gente achou que, né, foi super motivador, né, que tudo que você falou, a gente queria pedir pra você, né, que a gente tá aqui perto de finalizar. Tem mais alguma pergunta, Saara? Eu ia falar que ela tava comentando sobre isso agora, né, e você falando que é necessário executar, e aí eu me lembrei que você tava falando dessa parte, que pra você, de todo o processo, a parte que foi mais difícil foi quando você não teve tantas respostas de professores, como você via que, às vezes, os colegas de outras áreas estavam recebendo e te desmotivava um pouco, que você pensava, bom, mas se eu não tô tendo, não vai dar certo. Teve em algum momento que isso mudou e você se sentiu mais confiante porque um ou outro professor foi mais receptivo, ou você terminou as suas aplicações com essa insegurança mesmo e acabou dando certo? Então, mudou no meio do caminho, porque eu tava meio que atirando pra tudo que ela tinha de lado, eu queria a minha bolsa, só que eu fui vendo que não era a melhor estratégia procurar a bolsa, é procurar um programa que você goste, que você se encaixe e foi aí que mudou, quando eu procurei pelos programas que eu poderia encaixar, entendeu? Então, eu antes mandava e-mail pra todos os professores de todas as áreas, às vezes áreas que eu nem tive experiência pra conectar, pra ter um motivo de estar aplicando pra aquilo ali, né? Então, quando eu decidi que eu não, eu vou focar só nas áreas que eu realmente tenho alguma base ou que eu tenho um motivo, uma motivação pra estar buscando, aí foi quando eu realmente que notei que deu uma diferença de ter um pouco mais de respostas, apesar de que ainda não foi tantas respostas quanto eu gostaria que fossem, comparando com algumas outras pessoas, mas foi aí que eu notei que realmente foi a diferença, focar não na bolsa, ah, eu quero a bolsa, a bolsa, a bolsa, não, eu quero o programa que eu vou gostar, entendeu? Então, foi essa realmente a diferença pra mim, no meu caso. Como que foi o feedback, se é que você contatou algum professor da Universidade da Flórida, dessa que você foi aprovada, como que foi com esses professores especificadamente, você contatou um, dois, dei um, como é que foi? Não, eu contatei só um, que foi a minha orientadora, né, atualmente, e ela trabalhava numa área que eu tinha um pouco de experiência por conta do meu mestrado. Então, e eu também gostei muito, né, da pesquisa que eu fiz no meu mestrado, então achei que foi uma boa ideia contatá-la, e foi aí que realmente engrenou a conversa, né, mas ela foi bem exigente, assim, ela pediu meu CV, pediu meu histórico escolar, ela não chegou a marcar a entrevista antes das applications, eu tive que fazer a application, depois eu entrei em contato com ela, falando, olha, terminei minha application e tudo, então se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, e aí sim, aquela foi marcar uma entrevista comigo, e inclusive eu tive que gravar vídeo depois, dando uma aula, então o processo seletivo, o processo seletivo não terminou essa application, ela foi ainda mais além disso, né, então... Ela queria ter certeza de que estava fazendo uma aluna comprometida, né? Isso. Então ela fez essas pré-etapas aí, antes de você ser aceita no programa. Isso. Muito bom, muito bom. História da Thais aí, superou as dificuldades de contatar professores, conseguiu achar um método eficaz, né, de escolhas, isso acontece muito, porque são muitas universidades oferecendo muitas oportunidades, e você fala assim, ah, o negócio é tirar para tudo que é lado, porque quanto mais, melhor, e sai parecendo que nem sabe o que está fazendo, é difícil focar, você tem que ter... não é para contratar, obviamente, uma universidade, ah, eu só quero aquela, e aquela é meu sonho, e eu vou jogar todo o meu ano de preparação aqui, né, obviamente não é o extremo, mas também não é, tenho que contratar 100 programas, porque é esse 100 que vai me dar alguma oportunidade, né, você tem que ter alguns filtros. E eu lembro do caso da Thais, que você dizia isso, meu Deus, mas eu não sei, tem medo de universidade e tudo mais, e aí quando você achou o fio da meada, não, tá bom, eu tenho uma certa experiência, uma certa afinidade, então eu vou fazer o meu filtro de primeiro, né, de ver os professores e tal, dessas, desses programas. Aí você começou a conseguir uns feedbacks um pouco melhor, porque a gente fala, né, uma régua de feedbacks, para você, a tua régua de melhor feedback, não é, ah, é preciso de uma entrevista, que senão eu não tô tendo feedback, bom, ah, é preciso que o professor fala que eu tô aceita, senão não é feedback, bom. Bom, tem pessoas, né, que vão se deparar com isso, e que realmente o nível da régua vai muito alto, porque ela começa a ver que um professor ali já deu toda essa moral para ela, então ela tem que se passar a régua baseado no melhor feedback. O teu melhor já foi estreito, mas olhou o teu CV, fez perguntas, olhou o teu histórico, mas em nenhum momento ela te disse que você estava aceita no grupo dela, ou que, né, coisas assim que engajariam mais para você, ah, não, beleza, minha vaga tá garantida, mas dentro da sua régua, esse ali era um feedback muito bom comparado aos outros, e no final foi onde você passou também, né. Exatamente. Muito bom, muito bom. A régua, né, ela compara a pessoa, compara a Thaís. Foi quando a Thaís parou de comparar ela com o pessoal, sei lá, do political science, aí ela voltou e entrou de volta no caminho. A régua de feedback, ela serve para você, para você ficar ali nos seus feedbacks, e não comparar o seu feedback com o feedback do outro, que aí você vai ladeira abaixo, você comparar o feedback do outro. É, exatamente isso, eu acabava comparando outras pessoas que já tinham entrevista, que o professor ajudava, mas eu não tinha nada disso, e aí, eu aplico ou não aplico, porque eu não tinha nenhuma resposta dessa, muito sólida, entendeu? Então, foi após a application que eu comecei a ter esses feedbacks, esse contato maior, entendeu? Então, é diferente. Não, isso não sova, isso não sovaria da área, né, de engenharia para political science, como dentro da engenharia mesmo, né? Às vezes, os professores da área lá de modelagem são mais abertos do que os professores da área de estrutural. Então, assim, é muito, muito individual essa régua de feedbacks. Então, não dá para fazer de qualquer jeito. É, exato, porque além de milhares de áreas aí, dos programas, tem as milhares de áreas de pesquisa, e cada, acaba tendo uma tendência, né, dependendo de como funciona aquela área de pesquisa, de professores que gostam de ajudar mais, ajudar menos, tem ética envolvida nisso. Exato. Professores que acham que é antiético fazer tal coisa antes da aplicação, professores que não acham. Então, realmente, é importante a pessoa achar como avaliar para ela, no caso dela, o que está funcionando, e seguir que vai estar tudo certo. Muito bom, Thaís. Para finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, se você tiver, para aquelas pessoas que estão no mesmo caminho aí, que você já passou, que queiram um estágio acadêmico, às vezes, ou mestrado, ou ainda o PHD, como você. Você tem alguma mensagem que você poderia deixar para essas pessoas? Com certeza. Eu costumo falar para todo mundo que tem alguma dúvida sobre isso, que vem conversar comigo, né, perguntar como é que aconteceu e tudo, que o segredo é você não desistir. Quem chega até o final, consegue, fazendo tudo direitinho, e seguindo todos os passos a passos, consegue. É não desistir no meio do caminho, tem que ir até o final. Então, se você for até o final, eu tenho certeza que você vai conseguir a sua vaga. Sem sombra de dúvida. Muito bom, Thaís, muito obrigada. Muito bom, Thaís. A gente vai finalizar com essa sua mensagem. Com certeza, vai cortar bem quando ela terminou. Vai. Então, para, né, que corta bem quando terminar. Thaís, muito obrigada pelo seu tempo. Sem sombra de dúvida, recomendo o trabalho de vocês para todo mundo que chega, perguntando para mim. Segue elas no Instagram, o material delas é incrível, vale muito a pena. Então, assim, recomendo de olhos fechados. Pode ter certeza. Valeu, Thaís, obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.